A memória é absolutamente indispensável e uma memória de imagens é absolutamente indispensável para que exista criatividade. Claro que todos os seres vivos têm, mesmo até seres muito vivos, têm uma capacidade de memória e a capacidade de memória, o exemplo mais simples é encontrar um estímulo que pode ser positivo ou negativo e o ser capaz de reconhecer numa situação, no momento seguinte, que uma certa coisa positiva deve ser procurada e que uma coisa negativa deve ser evitada. Isso é o exemplo mais clássico de memória. Mas claro que essa memória não tem necessidade alguma de ser representada imageticamente. Ora, aquilo que nós falamos quando falamos de memória em relação a seres humanos e quando falamos de memória em relação, por exemplo, à criatividade, em relação à arte, tem muito a ver com a capacidade de representar memórias. E aquilo que de facto distingue a memória humana é o ser capaz de criar uma memória que pode ser recuperada, que pode ser recalled de uma forma imagética, seja de uma forma imagética sonora ou de uma forma imagética visual. Grande parte do nosso mundo atual é dominado por memórias ou visuais ou auditivas. Claro que há muitas outras memórias, por exemplo, memórias de olfato, memórias de tato, mas as memórias que de facto dominam a nossa cultura são visuais e auditivas. E essas memórias aparecem como uma figuração completa. E é muito importante pensar, quando se pensa em imagens sonoras, pensar que imagens são de facto possíveis em todos os sentidos que nós temos, que as imagens não são só visuais. Muitas vezes a palavra imagem dá uma ideia automática de imagem visual, mas isso não é de facto, não corresponde à verdade. As imagens são representações. Ora, é a possibilidade de recuperar imagens e a possibilidade de manipular imagens que são a fonte principal da execução criativa. e manipular aqui tem muito a ver, metáforas do cinema ajudam muito, porque tanto no que diz respeito ao som, como no que diz respeito à parte visual, aquilo que acontece com as imagens é que podem ser cortadas aos bocados. E, portanto, aquilo que se fala, quando nós falamos de montagem, fala-se exatamente disso. É a possibilidade de agarrar uma imagem e de levar a imagem mais para a frente ou mais para trás, no caso de uma imagem visual, e cortá-la aos bocados, juntá-la diferentemente no tempo. E é essa, verdadeiramente, a base fundamental da criação artística, quer seja a criação que acontece para o escritor, ou a criação do dramaturgo, ou a criação do cineasta, ou a criação do compositor, que está, no fundo, a criar imagens que ocorrem no tempo e que são ligadas de uma forma ou muito gentil, muito smooth, ou de uma forma chopped, uma forma em que tudo está, de facto, cortado aos bocados. Portanto, a criatividade, criatividade, memória e imaginação são capacidades interligadas sem as quais não é possível, de facto, conceber novos modelos, conceber novas realizações, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista das artes clássicas, ou da invenção, por exemplo, filosófica. Todas elas estão ligadas a essa imaginação. Apenas a essa imaginação.